Música Quem vem ao litoral de Santa Catarina não pode deixar de provar as nossas deliciosas ostras. Aqui, comumente elas são servidas in natura ou gratinadas, sendo apresentadas ao consumidor ainda na concha. Você vai conhecer agora uma receita diferente que utiliza a carne de ostra já desconchada. Apesar dessa forma de apresentação ser comum em outros países, esse é um mercado ainda não explorado pela maricultura catarinense. É hora do nosso quadro SC Agricultura na cozinha. Música Hoje nós vamos estar preparando um suflê rústico de berinjela com carne de ostra. A berinjela e a carne de ostra tem bastante afinidade. Geralmente, quem gosta de ostra também gosta de berinjela. As duas tem uma textura cremosa, com sua doçura e aquele purê. Então vamos aos ingredientes. Para essa receita você vai precisar de uma berinjela grande, de mais ou menos meio quilo ou até um pouco maior. Vai precisar de duas colheres de azeite de oliva. Meia colher de chá de pimenta branca. Um quarto de colher de chá de pimenta cayenne. E um quarto de colher de chá de noz moscada. Nós também vamos precisar de cinco ovos separados, a gema da clara. Cerca de vinte e quatro ostras desconchadas, in natura. Uma xícara de queijo parmesão ralado. E cinco dentes de alho grande. E meia colher de chá de sal. Então o primeiro passo, pessoal, é a gente descascar e cortar a berinjela em cubos. Então lave bem a berinjela, para tirar essa tampinha. E com o descascador de legumes nós vamos descascar a berinjela. Depois da berinjela cortada em cubos, nós vamos esquentar duas colheres de azeite numa forma. Já pode desligar o fogo, dá só uma mexidinha. Agora nós adicionamos os cinco dentes de alho com casca e tudo. Uma pitada de sal. E levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus. Onde vai ficar 40 minutos, de vez em quando dá uma mexida. Depois de 40 minutos, então, nós vamos fazer o purê com a berinjela e o alho assado. Botando tudo num processador de alimentos. Então o alho, você aperta, ele sai inteiro da casca, porque ele já está assado. Depois de feito o purê, nós vamos transferir para uma bowl grande para temperar. E vamos temperar com meia colher de chá de pimenta branca moída. Vamos pôr também um quarto de colher de chá de pimenta cayenne. Ou alguma outra pimenta em pó, bem picante. Essa pimenta é bastante picante, mas é difícil de achar. Então pode substituir com outra pimenta, ó. Para dar um saborzinho mais picante. Vamos pôr meia colher de chá de sal. E um quarto de colherzinha de chá de noz moscada. Misturamos. E adicionamos as gemas devagar. Misturando gentilmente as gemas. Da xícara de queijo ralado, parmesão ralado, nós vamos a três quartos já aqui na mistura. Reserva um quarto para pôr em cima mais ou menos um quarto. Próximo passo, nós vamos bater a clara dos cinco ovos. Vamos bater a clara dos cinco ovos em neve. Vamos adicionar uma pitada de sal. Agora com a clara em neve, batida em neve, nós misturamos aqui metade dela com o purê de berinjela. Nós misturamos metade mais ou menos, dá uma mexida leve, sem misturar muito. Mistura levemente, só até dar uma leve mistura. Depois de misturada com a clara em neve, nós vamos passar por uma forma de cerâmica untada, metade da mistura de berinjela. Espalhando assim. É bom usar uma forma de cerâmica dessas rasas, para sofrer, crescer por igual. Agora nós vamos pôr as ostras espalhadas por cima aqui. Vamos pôr uma outra metade da mistura de berinjela. E cobrimos com o resto do parmesão, que é um quarto da xícara que nós preparamos. Prontinho. Agora nós vamos assar no forno pré-aquecido, a 180 graus, por uns 20, 25 minutos. E está pronto então o nosso suflê de berinjela com ostra. No final a gente põe um pouquinho o grill, função grill do forno, para dar aquela gratinadinha em cima no parmesão. Dá toda a diferença. Vamos cortar aqui para ver como ficou o prato. Isso aqui é muito gostoso com arrozinho, uma batatinha palha. Gente, perfeito. Tchau. 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 Tchau.